Bom dia pessoal! Apresento hoje para vocês a Carbeira do Nordeste. Praticamente a região nordeste, inteira, tem essa Carbeira. Eu já disse para vocês que ela se assemelha ao IP da região sudeste. Aqui nessa época do ano, esse aqui é um dos últimos pés que ainda está florido. A floração dos outros já passou, mas aqui a floração ainda encontra algum pé, totalmente florido. Esse aqui é um pé com mais de 12 metros de altura. Ao pé dele tem um barreiro, que por sinal tem bastante água ainda. Essa cor escura é devido à fermentação de muitas folhas que caem, principalmente da Carbeira. Ela dá esse tonalidade aí escura, mas a Carbeira essa daqui está totalmente florida. É uma das árvores mais bonitas da região nordeste, tá? Muito bonita! E até a próxima, se o eterno permitir!